Olá, muito boa noite pra você, está chegando o programa Jogo Limpo Esporte Comunidade aqui na tela da TV Tati, é terça-feira, dia novo, horário novo, 22 horas pra vocês, o futebol sempre aos domingos 10 da manhã, nos nossos campos do futebol amador, você acompanha ao vivo a cobertura da TV Tati, é futebol amador, é aqui na TV Tati, também na página do programa Jogo Limpo, avise os vizinhos, os amigos, agora sempre às terças, vai se acostumando, terça, 22 horas é o Jogo Limpo na tela pra você, é isso aí, vamos começar mais uma semana, o chicote está estralando no amador, o bicho está pegando, faltando duas rodadas aí, o pessoal querendo subir na tábua de classificação, não tem rebaixamento esse ano, mas também ninguém quer ficar na rabeira e os acontecimentos do fim de semana você acompanha aqui. Quero começar falando de Toninho Super Atacado, toninsupertonin.com.br, patrocinador da Copa Toninho 2021, como foi em 17, 18, 19, só não foi em 2020 porque não teve campeonato, pandemia, então o Toninho merecendo destaque aqui, não só pelos preços baixos, pelas ofertas, mas também pelo aplicativo supertonin.com.br, e você também pode se cadastrar no plano Fidelidade Toninho, é o Toninho na Euclides Figueiredo, no Simeone, tem também na Castelo Branco e no bairro pertinho do Parque Ribeirão, ali no Caramuru, pertinho do Campo do Costela, ali na, onde tem o projeto, o Vila Esperança está com um projeto lá ainda, ô Camarão? Estamos, estamos sim, estamos tentando começar um projeto lá, com uma meninada ali da comunidade. Legal, então já vou apresentar meus convidados, você viu quem está aqui, né? O cara que é mais conhecido no amador, quando jogava, treinando as equipes, um dos símbolos, a maior família do futebol de Ribeirão Preto é a família do Camarão, e o Camarão ontem fez um excelente papel com jogão de bola, colocando a molecada aí, a forja para poder pegar bagagem, e tem levado bons resultados aí, subiu na classificação. Boa noite, Camarão. Boa noite, boa noite a todos do amador, tá? Agradecer aí o nosso patrocinador do Supermercado Toninho, a abertura do Jogo Limpo, o André Trindade, obrigado aí, obrigado pelo convite, tá? E ontem tivemos um bom jogo, time jovem, time justo zero, igual todo mundo fala, 0800, né? A molecada vai jogar com amor na ponte inteira, visando um futuro para a frente. Muito legal, e eu também trouxe ele hoje aqui, né? Aliás, estou recebendo a ilustre presença aqui, o meu amigo Bim, que está aqui nos bastidores, e ele achou que ele não ia ver mais o Camarão essa semana, ó. Chega de Camarão, hein? Camarão ontem, Camarão no grupo, Camarão na resenha, mas hoje ele veio aqui e está do lado do Camarão. Nosso amigo Miguelito, Miguel, da equipe do Paulista, que ontem jogou e não se deu bem, mas fizeram um excelente jogo. Obrigado pela presença, Miguel. Obrigado a você por ter convidado eu aqui mais uma vez. Uma boa noite aos ouvintes aí. Estou no supermercado, está sempre apoiando nós. E fomos surpreendidos, né? Dentro da nossa casa, junto com a nossa torcida. O Camarão virou baleia ontem, velho. Ontem ele surpreendeu nós lá, ontem lá, pô. É o nome nós ontem. Mas vamos seguir em frente, né? Vamos caixando o time para chegar. O porte nos mata aí. Muito legal. O Paulista aqui estava embalado aí. O Paulista teve um começo difícil também e depois embalou, né? E ontem teve esse tropeço jogando no Felisberto Poiani, a casa do cap do tricolor da Vila Mariana, né? Nossa Vila Carvalho. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha, sem perder tempo, nos resultados da oitava rodada da Copa Tonin na tela para você. Começando por Havaí e Cruzeiro. Esse jogo foi 1x0 para o Havaí. A equipe do Refugio foi derrotada pelo Barça do Quintino 1 por 2x1. O Paulista, você já acompanhou aí a comemoração do Camarão Lamentação do Miguel. 2x1 para o Desportivo Vila Esperança. Temos o Vila Carvalho, que jogou contra o Vila Virgínia. Empatou 0x0. O Tanquinho foi goleado pelo atual campeão Jardim Paulista 5x0. O Santos, no Clássico da Norte, perdeu em casa para o Quintinense 3x1. E a equipe do Avelino conseguiu sua primeira vitória. Subiu na tabela também. 7x2 para cima do Vila Elisa. Aí o Avelino, o Jandaia, ganhou do forte Comunidade Valentino. O Jandaia teve um bom começo, deu uma estacionada aí, né? Pegou aquela doença que tinha no Corinthians, empatite, né? O Cussella também estava com essa empatite aí, né? 2x1 para a equipe do Jandaia. E no jogo que fechou a rodada, o São Bento empatou com a equipe do Águia Azul Jamaica, do meu amigo Sabata, por 1x1. Esses, então, foram os resultados da oitava rodada Copa Tonin 2021. Antes do intervalo, quero falar de Borela Imóveis. Se você quer alugar, vender, comprar, seu negócio está na Borela Imóveis Oportunidades para você. Quer investir? Quer morar? Primeira P, quer alugar? Borela tem tudo para você. Daqui a pouco tem muita coisa legal, melhores momentos. A gente vai para o intervalo e volta já já. Super Tonin, o seu aplicativo do Tonin. Uma experiência única e incrível. Ele tem tudo para você ficar muito mais conectado e com mais economia, na palma das mãos, na hora que quiser e de onde estiver. Ofertas exclusivas para cliente e fidelidade, lista de compras, notificações de ofertas e novidades, central de relacionamento e muito mais. Super Tonin, cada vez mais digital, cada vez mais do seu jeito. Baixe o app agora e cadastre-se. Bateu aquela fome? Corre para o Edilson Salgados, no coração de Ribeirão. Edilson Salgados tem salgados deliciosos e sua festa está garantida. Faça sua encomenda pelo delivery. Receba o melhor salgadinho da cidade no conforto da sua casa. Ligue 3011-1155 ou pelo WhatsApp 99127-7665. Viscondidinha1-799. É Edilson Salgados. Oportunidade Borela Imóveis. Clique e compre Tonin. Compre pelo site e receba em casa com praticidade e economia. Acesse supertonin.com.br. Cliente Fidelidade Tonin tem descontos exclusivos. Cadastre-se. É isso aí. Estamos de volta. Jogo limpo. Esporte comunidade para você. Hoje repercutindo a rodada da Copa Tonin 2021. Futebol amador na tela. E vamos assistir daqui a pouquinho os melhores momentos. Antes, eu estava comentando com o pessoal aqui. Muito calor danado aqui. Quando é chuva, é chuva. Semana passada, a gente não conseguiu concluir o jogo do Quintinense. Para avisar que o jogo ficou 1x0. 1x0, o Quintinense contra o Refugio. O primeiro tempo foi interrompido. Quando teve o programa, a gente não tinha o resultado ainda. Então, completando a sétima rodada, o Quintinense venceu a equipe do Refugio pelo placar de 1x0. E agora sim, sem perder tempo, vamos para os melhores momentos. E Ronaldo Lima narrou assim. Põe na tela. 2 para o Desportivo. 1 para o Paulista. Autorizado. Você ouviu o apito aí em casa. Partiu. Perna direita. Bateu. Subiu demais. TV Tati. Futebol amador é aqui. Agora sim. Falta cobrar. Danildo. De longa distância. Bateu. Acompanha a saída de bola. Ela foi quicando. Canto baixo. Inferior do... Poste direito do goleiro Borelli. Vai orientando o setor defensivo do Desportivo. Goleiro Borelli. Lado esquerdo. Perna direita. Pé trocado. Cavadinha na área de cabeça. Toca na bola o Moser. Poste de bola do goleiro Borelli. Grande lance no ataque da equipe do Paulista. E o árbitro. Fábio Donizete. Encerra o primeiro tempo. De por enquanto o Paulista. Zero Desportivo. Zero Elias. Aí é com você. Movimentação no Desportivo. Camarão colocou oito. Hugo. Cinco. Ismael e o vinte e três. O Thiago no jogo. Boa abertura. Longa distância. Bateu. A esquerda o goleiro Wesley só acompanhou a saída de bola. Tentou de primeira. Se atrapalhou. A posse de bola é com o Hugo. Atravessa a linha que divide o gramado. Vem o Desportivo. Aberto o Ferrari. Saiu da marcação na jogada individual. Vem por dentro. Em diagonal. Bateu. Bola desviada. Sobrou no Patrick. O Wesley bate na bola. Atira dali o goleiro do Paulista. Marcado o impedimento no segundo lance. Jogou na intermediária. Cortou para a perna direita. Bateu o TV Tati Futebol Amador. Começou animado o segundo tempo. Vem o Desportivo. O Isley. Bateu direto. Mergulhou o Wesley fez a defesa. É o oitenta. É o Carlos. Está no jogo na equipe do Paulista. Bateu o Patrick. Gol! No cruzamento do Patrick, o Ismael. Tocou para o fundo da rede. O Wesley não pôde fazer nada. Passou dele. Abriu para a cara a equipe do Desportivo. 1x0 na frente. Vem Paulista. Vem a falange tricolor nessa bola. Ergueu na área. Subiu. Nildo de cabeça. A bola passa arrasante por toda a extensão do gol. Sai pela linha de fundo. Ninguém pôs o pé ali. Elias. Luizinho no grande círculo. Boa bola. Abriu. Perna direita. Fez o cruzamento. Mergulha. Borelli faz a defesa. Corta a linha de passe. Tira o doce da boca da criança. Vem o Desportivo. Ergue a cabeça. Bola erguida na área para o Molder. De cabeça. Afasta. André Maranhão. Tira dali. Vem o Paulista. O jogo ganha emoção. Ergue a cabeça. A movimentação do Kleber. Abriu. Pediu. Recebeu. Parou. No comando. Perna direita. Para Carlos. Bateu. Explode no travessão. Vem brigar pelo rebote ali o Islay. Bateu de novo. Fica na marcação. O Paulista aperta. Vem pressão. Ergue a cabeça. Jogou na área de cabeça. Bate no Luizinho. A bola quica. Subiu e sai Elias. Brigou pelo alto o Thiago. Para Patrick. Para bater. Saiu o Eslay. Sai da marcação. Bateu. Gol. Patrick. Camisa número. 20. Marcos. Segundo para o Desportivo. Elias. Ele é um inferno. Muito rápido. Muito ágil. Vem o Gago. Está aberto. Pediu. Recebeu. Maxwell. Levou na jogada individual. Fez o cruzamento. O Gogo. O Paulista diminui logo na sequência. E põe fogo no jogo como se a gente precisasse de mais calor, Elias Torce junto, lado direito, perna esquerda Cavadinha jogou na área, subiu de cabeça Spalma, Borelli De longa distância, bateu Subiu a bola, subiu TV Tati Futebol Amador é aqui Jogou na área, dividiu André Maranhão Girou pra bater A bola bate, subiu, tiro de meta Vai terminar o jogo o árbitro Fábio Donizete Bola que sai pela linha lateral Apita Fábio Donizete Final de jogo aqui no campo do Paulista Oitava rodada da Copa, Tony Desportivo 2, Paulista 1 É isso aí, dois pra equipe Do Desportivo, Vila Esperança 1 Pro Paulista, que jogão, que correria E que lua, hein? O Miguelito, difícil segurar esses meninos aí, hein? Rapaz, é difícil mesmo Dois meninos na frente lá que dão uma correria pro nosso time Que vou te falar, viu? Mas foi surpreendido mesmo, viu, cara? É... Mas vamos pro próximo jogo, né? Vamos pra luta Ô Camarão, e é bacana pra meninada, né? Que eu sei o trabalho A gente já falou várias vezes no jogo limpo Que você faz lá no Jockey Club, no Vila Esperança Dando oportunidade pra muitos garotos Muitos que estão aí no profissional Inclusive no Botafogo E espalhados por times em todo o Brasil E o jogo da TV também dá uma motivada na meninada, né? Quer assistir depois Quer mandar pro amigo Às vezes nem é de Ribeirão Preto, né? Às vezes veio de fora Mora aqui hoje E isso também dá uma mexida com o jogador, ô Camarão? É, André Com certeza, né? A gente tem um trabalho na ONG A gente trabalha com esse menino bem jovem Acompanhando eles E aqueles que estão sem clube Às vezes Num momento aí difícil Na carreira Não está encaixado em clube nenhum A gente traz para o Amador Para tentar resgatar Colocar eles no futebol E trazer de volta o futebol profissional E a importância, ô Camarão Todo mundo sabe Da tradição do Paulista, né? Muitas vezes campeão do futebol Amador Dono de um dos estádios mais Apaixonantes do Amador É quase que um templo do Amador No campo do Paulista A motivação pra eles De sair com a vitória É um campeonato Que outras equipes investem bastante E eles que vêm do investimento Praticamente só da base Deve ser muito valioso Para eles Para a sequência do campeonato, né? É, a gente conhece O Amador, né? O fim do presidente Sabe montar a equipe dele, né? Jogamos contra, né? Quando era jovem O jogo pegado ali no Paulista A gente conhece muito bem Como se joga ali, né? Passamos para os meninos Não tiveram medo E foram para cima Surpreenderam Mas um jogo difícil A equipe do Paulista Está de parabéns Um time bem montado Pensa comentar O professor Miguel Hinto O nosso presidente O Binha aí Que monta o time Parabéns pelo jogo Jogão de bola aí Porque a molecada Jogo das 11 horas, né? Uma hora Uma lua daquela A molecada corre Até 12 da tarde A molecada está Está bem preparada Miguel E isso também Ali na lateral do campo Eu não estive lá ontem Mas assisti o jogo Quase na sua totalidade Muita força de vontade Também daquele Que está começando O pessoal fala Que tem os times chinês aí Outro dia fala Que tem os tubarão Eu estou querendo saber Quem que é os tubarão Do campeonato Depois eles tem que mandar aí Falar que tem tubarão Não sei quem Eu sei que tem camarão Agora tubarão E eles falam O paulista dos tubarão É bom também ver esses jogadores Eu vejo que muitos jogadores Começam no amador E depois acabam ingressando Até de forma remunerada Em algumas equipes Que fazem um investimento maior, né? Vocês também ficam de olho ali Para ver se amanhã Vocês puxam um aqui Outro ali? Certeza, né, pô Isso aí fica de grau Só para Quem sabe o ano que vem Nós manda a proposta Vem jogar conosco, né? E é isso aí O maior que a gente Parabéns lá Pô, na molecada Para jogar Você vem no 0800 E vem jogar contra nós Uma grande equipe Do amador Sempre deu trabalho No amador E você viu isso Surpreendeu nós, pô É isso aí Gostoso é isso aí O futebol é isso aí, né? Agora eu quero saber o seguinte O Bim vai só balançar a cabeça ali Eu fiquei sabendo Que o Jardim Paulista É 0800 É 0800 Ou é 800? É? É 800, né? O camarão é 0800 E quem mais que é 0800 É camarão no campeonato? Ah, hoje a gente veio Vira Elisa com dificuldade, né? O refugio, né? Com dificuldade financeira É, bom, o refugio Tá montadinho, hein? Tá montadinho Um time guerreiro Um time que vai classificar E vai dar trabalho No mata-mata aí Com certeza Boa demais O camarão tem mais 0800 Ou 800 no campeonato? Ah, eu acho que a metade aí é 800, né? A outra metade é 0800 Tem os chineses E é difícil brigar com eles E o André A gente já tá de olho A nossa molecada já Eu falei Tem que pagar a multa aqui Eu tenho que vir conversar com a gente Pra levar os moleques Não tem jeito não O camarão A gente vê aí o Pelé, né? O Coutinho, Zico Né? No tempo do futebol Pagava menos, né? Hoje você vê o Neymar Imagina o Pelé hoje Quanto que ia ganhar, não? Agora pergunto o que eu te faço Você queria estar em forma Pra jogar, camarão, agora? Porque agora estão pagando bem Você ia ganhar quanto, camarão? Pro jogo? Então, é difícil falar, né? No nosso tempo já rolava, né? Já rolava aqui O dinheiro no envelope escondido O dinheiro escondido Agora hoje tá descarado Hoje todo mundo Eu pago tanto E jogador assina Puntinho, pega o dinheiro Devolve o dinheiro Vai pra outro É um bagunço, nosso amador Preciso organizar essa parte aí Será que não vão ter colocado A lei do passe no amador? Pra sair, tem que pagar o passe, né? Tem que ensinar a contrato Porque a maioria dos jogadores Tá sem palavras, viu? Tá sem palavras Eles falam dos empresários Dos treinadores Mas o jogador tá pior, viu? O jogador tá dando mais trabalho Nessa parte Tem alguém lá no Paulista Que assinou mais de um contrato? O Miguelito? Eu acho que tem Tem uns aí que tem Tá nos quatro, cinco grupos aí, velho Depois de escolar, rapaz Do céu E agora com o Pix, hein? Meu Deus do céu Só mandar o Pix Antigamente tinha que passar no banco Sacar Não, só mandar o Pix Que ele vem ou vai, né? Tomar do Pix que ele vaza, né? É, tá desse jeito Ó, pessoal O Banco Central tá colocando Pra não ter Pix de fim de semana, hein? Vai dificultar a vida Aí do pessoal, hein? Muito legal Ó, a gente vai pro intervalo E volta já já Com os resultados Da segunda divisão Próximos jogos do amador E mais bate-papo aqui pra você TV Tati Multiplataforma Super Tonin O seu aplicativo do Tonin Uma experiência única e incrível Ele tem tudo para você ficar muito mais conectado E com mais economia Na palma das mãos Na hora que quiser E de onde estiver Ofertas exclusivas para cliente e fidelidade Lista de compras Notificações de ofertas e novidades Central de relacionamento E muito mais Super Tonin Cada vez mais digital Cada vez mais do seu jeito Baixe o app agora e cadastre Beba com moderação Bateu aquela fome? Corre pro Edilson Salgados No coração de Ribeirão Edilson Salgados tem salgados deliciosos E sua festa está garantida Faça sua encomenda pelo delivery Receba o melhor salgadinho da cidade No conforto da sua casa Ligue 3011-1155 Ou pelo WhatsApp 991277665 Vescondidinha1799 É Edilson Salgados Oportunidade Borelli Móveis Clique e compre Tonin Compre pelo site e receba em casa Com praticidade e economia Acesse supertonin.com.br Cliente e fidelidade Tonin Tem descontos exclusivos Cadastre-se Estamos de volta Jogo limpo Esporte comunidade Você não sabe Se a conversa está boa Ao vivo Imagina no bastidor Que que não sai aqui Tá fazendo umas contas aqui Depois no final Nós vamos fazer uma eleição Aqui dos três Mais e os três menos Bom, vamos dar uma olhadinha então Nos resultados da segunda divisão E tá pegando fogo também Hoje me ligou o artilheiro O artilheiro atual da Copa Tonin É o Giovani Que também é o artilheiro Da segunda divisão Tá lá fazendo seus golzinhos Tá igual o Aluísio Chulapa Tá ainda Dez gols Já tem o que ele fez em 2019 Vamos dar uma olhadinha então O Simeone venceu O Vila Real Por 3x2 O América do Ipiranga 5x3 Para cima do Atlético Vila O Grêmio Palocci Do Chiclete 3x1 Perdeu para o Força Jovem Esses também tem uma correria Lá em Camarão Conhece não? Não, não O Força Jovem é uma correria danada Eu fui derrar a Copa dos Campeões Perderam o jogo Para o time do BIM Que era o Real Na Copa dos Campeões Era só o Alete O moleque lá Que saia aplaudido do campo Lembra Betão? Daí eu conheço o Simeone Palocci Pessoal conheço Esse Força Jovem É uma molecada nova também Atlético Paulista Perdeu para o Esporte RP Por 4x3 E o Rosenbóiz E o Águias da Vila Foi adiado Faleceu lá Uma personalidade importante Do Rosenbóiz Pai do presidente É isso? E fica também O Rafael Nossos Sentimentos A família De Franca Do Rosenbóiz E que Deus possa dar Toda a força Nesse momento Coisas da vida Você vê aí A Marília Mendonça Causou grande comoção Fora todos os outros Que a gente perdeu Na pandemia Então já fica Minha homenagem A todos Vamos dar uma olhadinha Na próxima rodada Do Futebol Amador Aqui Nona rodada Penúltima da primeira fase Decisiva Porque já começa a desenhar Também o que serão Os grupos do Mata Mata Coloca na tela Para a gente dar uma olhadinha Aí Olha o que vai acontecer Na próxima rodada Cruzeiro E Águia Azul Não sei se tem negócio de mando Não sei de jogo Vai ser no Santos Mas é o campo Tirem que é o campo Esse campo é do Edmar O campo do Santos Do Santos Eles estavam no campo do Tupi O campo do Santos Agora é do Tupi Está uma briga aí O Costela e o Sabata Fica quieto Vila Carvalho Enfrenta o Santos Valentina e Jardim Paulista Todos no campo Do Paulista O Desportivo Vira Esperança Do Camarão Olha o jogão aí Com o Avelino Duas equipes Que vêm de vitória Esse vai ser um jogo Aí de arrepiar O Refugo Contra o Tanquinho Isso é do campo Do Avelino E o Vila Elisa Contra a equipe Do Paulista O CAP Vai jogar lá No Avelino Palma O campo do São Bente Recebe São Bente E Havaí É um clássico Ali da região E no campo Do Quintinense Vamos ter Barça Do Quintino 1 Contra o Juliana E a equipe Do Quintinense Outro jogão Contra o Vila Virgínia A briga lá em cima Da tabela Rodada Interessantíssima aí A nona Do Campeonato Amador Camarão Jogo bom pela frente Aí em Avelino Duas equipes Que vêm de vitória Jogo difícil A gente vinha Com dificuldade No campeonato Na competição A gente arrumou a casa Eles também Trouxe o Shane O Shane Criante de Amador Também Conhece o trecho Jogou no Paulista Pensa comentário Jogamos contra Ele também Chegou e arrumou A casa O Shane é campeão Em 2018 O Quintinense Era ele Sim O Shane foi campeão Em 2018 Vou contar uma aqui Se você quiser acreditar Vocês não acreditam Eu trabalhava numa empresa E a gente jogava bola Na quadra Naquela quadra Na Castelo Branco Ali De frente a Mabel E o Shane montou um time Lá pra jogar contra a gente Lá da Leroy Merlin E nós ganhamos o jogo E valeu cerveja Eu fui no gol Isso o Shane não conta Ele pegou um monte de gente Do Botafogo Na época Da base Um abração pro Shane Também Ô Miguelito E aí Próxima rodada Esperado Paulista No Campo do Avelino Contra o Havaí Clássico da quebrada Lá também Contra o Havaí Já foi Já ganhou Vira Elisa Vira Elisa Vira Elisa É um clássico lá também Antigo Quer pegar o Havaí de novo Não, não Já pegou Já não Já não Já Né Vira Elisa Vai ser um grande jogo também A gente tem que tirar Se perdeu e ir pra trás Vão pra frente Muito legal Olha que bacana aí Futsal Ribeirão Abraço pro amigo Borelli Futsal pega a equipe de Bauru No segundo jogo Do mata-mata Quartas de final É quartas que não é quartas É quartas que depois Já tem um pessoal classificado Lá na frente Primeiro jogo 2x2 É isso E agora em Ribeirão Preto Aqui no ginásio José Fávaro A equipe do Futsal Ribeirão Atual campeã Da Liga Paulista De Futsal Enfrenta Bauru Mais uma vez aí Rumo A semifinal Pra que Ribeirão Possa levantar mais um caneco Ainda esse ano Falar do meu amigo Edilson Salgados Edilson Salgados No coração de Ribeirão Bateu aquela fome É ali no centro Ali na Viscondidinha Uma esquina Calafaiete Grande abraço Pro nosso amigo Edilson Do Edilson Salgados O apoio cultural Do Chope Ribeirão Chope Ribeirão Falar em Ribeirão Preto Não falar de Chope Chope Ribeirão Fazendo o maior sucesso Principalmente Nesse calor Ribeirão Tem Chope Chope Ribeirão Chope Ribeirão Não dirija O Pinho Pelo amor de Deus Que faz pra nós lá Pra minha esposa Pro meu filho Pro meu pai Pro minha mãe E tirar o chapéu Pra você O que você faz No Amador Você tá de parabéns Tem aquele programa Do Raul Gil Que tira o chapéu Aqui é o senhor Que tira o boné Tá certo Pra você Que apoia nós É o Toninho Que ajuda nós aí E a toda quebrada Nossa lá A nossa torcida Que tá todo domingo Apoiando nós lá É os nossos jogadores E que às vezes Vem de Franca Vem de São Carlos Vem cedo E do mal E vem pra cá Pra jogar com nós Todos Muito legal E agora Eu não tô de chapéu Nem de boné Mas vou tirar o chapéu Aqui pro trabalho Que o Camarão faz Lá na ONG Vila Esperança Aliás Se você quiser ajudar Um projeto social sério Fica ali no Jockey Club Atrás da Fiapã Na rua Major Josino Maia de Assis Né? É isso? Correto Número 80? Número 30 30 Errei por 50 só Mas é um trabalho Que tem sido muito bem apoiado Lá nos dois campos Lá E cada dia que você vai lá Tem alguma coisa nova Sendo feita Ou seja Pra poder atender Mais crianças Então parabéns Camarão E parabéns pelo jogo também E mande os abraços Que você quiser mandar Pra turma lá Obrigado André Um abraço a todos Esportivos Todos lá Vem de Esperança Nessa abertura Dizer que a gente tem A festa de Natal Dia 19 de dezembro Pra 500 crianças Da comunidade Em torno de Itaong Dia 18 Grande brinco De arrecadar fundos Pra dar continuidade Do nosso projeto Muito legal Tá aí então Depois na página do Jogo Limpo Se tiver uma divulgação A gente publica lá Desse projeto Da festa de final de ano E mande o nosso abraço Também pra todos Da diretoria Do Vila Esperança É isso aí gente Eu vou ficando por aqui Temos uma semana inteira Ainda pra trabalhar Com alegria No coração E com muita fé aí Que cada dia Vai ser melhor Hoje Já foi melhor que ontem Amanhã Vai ser melhor que hoje Até a próxima Fui! Abertura